Depois, né? Todo mundo querendo um retoque, hein, Robert? E aí, como é que faz? Vai na fila. Tá falando português? Parou de falar português, né, quase? Não! Viaja tanto essa menina. E aí? Vai vir só, só o vivo, hein? Tá tudo bem? Tudo. Meu e o Fábio Júnior, tô aqui dentro. Quem é o Fábio Júnior? O bebê, né, Vi? Arrasando na Casa de Criadores? Arrasando. Vai pro Rio quando? Acho que o Fábio Júnior dela também. Vai mesmo! Vai mesmo! Simanca! Simanca, não faz a podre comigo, não. Ó, tão te querendo, Vi. Mídia impressa, fotografada, filmada e aquezada. O Robert tá meio cansado já. Conta alguma coisa engraçada pra gente, dá risada. Cá, 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 cá. Hã? Xoxa, então, alguém? Não, né, Vi? A gente já xoxou todo mundo, a gente queria isso. É, com a câmera desligada, né, Vi? Olha, Jacques Mugler querendo fazer a Elvis Júnior. Ai, Agnes! Temos aqui a Agnes Presley também fazendo a... Todo mundo, muito rockabilly na equipe de Robson. Aprenda, louca, Robson! Obrigado, Vi. Ó, Kikastro, que tá fazendo um outro de Siri, mas tá... Fez a trilha de outro de Siri, mas tá aqui, tentando fazer graça também. Tudo bem? Bem. Os bastidores realmente são uma coisa maravilhosa pra ser vista. Catana que eu tomei uma cerveja, né, que eu tomei um mongoloide já. Arrasa. Dá tchau, então. Vai deitar, bichar. Tchau, querida. Tá? Pesafir, né? Pesafir, né? Pesafir, né? Pesafir. Ui!